Olá tudo bem antes de pé a linha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais clica no Sininho para receber minhas notificações deixa meu joinha e seja membro seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos que eu não posto no canal aberto e lá tem várias peças passo a passo tá e também tem meu e-book com peças variadas de bônus e mais quatro passo a passo de blusas tá bom e se você quiser fazer uma pequena doação no canal é só aplicar aí abaixo no coraçãozinho e hoje eu vou fazer um motivo diferente da frente tá circular Ok eu vou estar utilizando essas duas lãzinhas aqui é bom esse daqui é glitter vel e a cor azul tá deixa eu ver tem 35 e 37 por cento de poliéster 29 de acrílico 29 de poliamida e 5 de lã tá bom e vai com agulha número 8 de 5 milímetros ok esse não tem tex e esse daqui a deixa eu ver e é onde tá as informações dele chover aqui aqui ó nessa parte cem por cento acrílico tem 40 gramas 160 metros eu acho que é isso mesmo é vai com agulha de 4 a 5 milímetros tá é o tex é de 250 e 250 e acho que é isso ok ou 250 mil porque não dá para entender direito esse ponto 00 né então dá para você entender o que é isso aqui é aconselhável agulha número 7 de 4 milímetros só que eu vou estar utilizando uma agulha de número 8 de 5 milímetros tá bom então aqui eu vou começar fazendo uma duas três quatro cinco seis correntinhas ouvir aqui na primeira que eu não apertei faz um ponto baixíssimo agora eu posso puxar aqui tá então aqui fica com cinco correntinhas vou fazer uma duas três quatro correntinhas ok aqui eu vou fazer mais três uma duas três dou uma laçada tá segura aqui puxa laçadinha aqui eu eu vou arremato dois uma laçada novamente arremato dois duas vezes 3 e 4 tá aqui eu arremato faço uma correntinha correntinha então aqui eu dou duas laçadas aqui na argolinha um ponto alto duplo agora eu vou repetir 3 correntinhas aqui no ponto alto duplo tá e aqui eu puxar aqui eu puxo uma vez uma laçadinha aqui duas e três e quatro tá aqui eu arremato todos faço uma correntinha então agora é só repetir três correntinhas aqui três pontos quatro pontos né no caso quatro pontos altos sem terminar três e quatro e aqui eu arremato faço uma correntinha e aqui novamente um ponto alto duplo tá bom então aqui tem 123456 tá faço aqui uma correntinha aí eu vou vir aqui em cima tá e pego aqui no pontinho ó e aqui eu faço um ponto baixíssimo tá aqui eu vou botar no meu fio e vou trocar de cor tá bom então ficou assim tá e aqui o avesso aqui o direito vou pegar outro fio e aqui eu vou pegar bem aqui ó nesse pontinho tá aqui vou puxar o fio e vou dar um dois nozinho que é mais fácil tá bom aqui ó e assim tá bem preso aqui então aqui eu vou puxar uma correntinha vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou pegar um ponto alto duplo tá uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas eu dou uma laçadinha segura aqui e vou pegar assim ó fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui tá igual então aqui um ponto alto sem terminar aqui dois três e quatro aqui eu arremato tá dou duas laçadas vem aqui em cima desse ponto alto duplo aqui e aqui eu faço um ponto alto duplo tá agora eu vou repetir aqui três correntinhas quatro pontos altos sem terminar e aí aqui eu arremata aqui eu faço um ponto alto duplo e aqui deixa eu passar aqui ó 15 eu faço um ponto alto duplo 1234 pontos altos sem terminar e arremata tá então aqui eu já fiz três vezes o pegar aqui no mesmo espaço vou fazer mais um aqui três correntinhas e aqui mais quatro pontos altos sem terminar tá aqui eu arremato então aqui já tem quatro vezes vou fazer mais um então aqui duas lançadas vou pegar aqui novamente aqui ó nesse espaço e faço mais um aqui tá então aqui é só fazer os quatro pontos altos e sem terminar e arremata ok então aqui ó nesse espaço 1 2 3 4 5 correntinhas agora eu vou virar vou pegar aqui ó vem aqui tá faço um ponto baixo ok aí eu viro novamente faço um dois três quatro quatro correntinhas aqui aí eu viro novamente e vou pegar aqui ó ok aqui eu faço um ponto baixo e viro aqui faço três correntinhas e aqui nessa argolinha é só repetir tá quatro pontos altos sem terminar e arremata ok aqui eu dou duas lançadas vou vir aqui ó aqui ó tá aqui nessa correntinha que eu fiz e que eu faço um ponto alto duplo e uma duas três correntinhas e aqui novamente quatro pontos altos e sem terminar e arremata e arremata duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo tá então aqui já fiz um e dois vou fazer mais três aqui sempre pegando nesse espaço tá bom então aqui eu fiz um dois três quatro cinco aqui eu vou aprender com um ponto baixo agora eu vou repetir o que eu fiz aqui tá então aqui um dois três quatro cinco correntinhas só eu viro prendo aqui com um ponto baixo e aí eu viro faço um dois três e aqui nesta argolinha argolinha vou fazer o primeiro aqui tá então aqui três e quatro e eu arremato tá bom eu dou duas lançadas e vem aqui ó nesta próxima argolinha aqui e aqui eu vou fazer mais quatro e faço um ponto alto duplo faço um ponto alto duplo 3 correntinhas e mais quatro pontos altos sem terminar e arremato aí do duas lançadas vem aqui novamente e faço a repetição de um ponto alto duplo três correntinhas e aqui quatro pontos altos e fechado juntos e aqui eu fiz uma duas três e vou fazer mais dois quando eu terminar eu prendo aqui e faço novamente a mesma coisa tá ó aqui ó prendo aqui ó prendo aqui com um ponto baixo fazendo cinco correntinhas prendo aqui com um ponto baixo faço quatro correntinhas prendo aqui com um ponto baixo faço três correntinhas faço aqui novamente tá a mesma coisa tá a mesma coisa tá bom então aqui eu fiz um dois três quatro cinco seis tá então agora eu vou fazer aqui o final bom então aqui ó onde iniciei a fazer um ponto baixo tá aqui aí eu faço duas correntinhas e prendo nesta argolinha eu faço duas correntinhas vou virar aqui o meu trabalho tá e vou aprender aqui ó com um ponto baixo e um ponto baixo aí eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas e prendo aqui com um ponto baixo baixo e tá agora eu viro meu trabalho o ok eu vou pegar aqui ó e aqui eu vou aprender com um ponto baixo baixo baixíssimo ok então agora eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui um ponto baixo então aqui eu vou marcar aqui é o começo né tá bom aí aqui eu coloco marcador tá e aqui eu faço um dois três quatro cinco correntinhas e vou fazendo assim tá aqui eu prendo com um ponto baixo baixo um dois três quatro cinco correntinhas e prendo aqui com um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e prendo aqui com um ponto baixo então eu vou prendendo aqui assim ó um ponto baixo tá tá e até dar a volta então aqui eu terminei tá então é aqui para não ficar esse buraquinho eu vou pegar aqui o fiozinho né já aproveitando arrematar tá eu pego um pouquinho de um lado pouquinho de outro e assim tá é só não apertar muito também fazer bem de bem de bem de leve aqui só para fechar esse buraquinho ok e agora ficou certinho então eu passo para o lado do avesso e que eu termino e arrematar aqui ó e assim tá bom e fica bem preso e ainda mais esses fio aqui que qualquer coisa eles enroscam né então aqui ficou com 18 argolinhas tá aqui ó com 18 argolinhas e o motivo ficou assim e olha só e aqui tem mais ou menos olha só ó e é quase e 17 cm mais ou menos 17 mais ou menos tá bom e esse motivo aqui ele fica bem bonito porque ele fica diferente né é um motivo diferente fácil de fazer apenas três carreirinhas tá bom então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí eu tenho que achar aqui nas minhas coisas porque eu fiz ele de uma outra cor e é uma outra alanzinha né e e vou mostrar para vocês aqui ó fiz como ela mais forte né tá então ficou assim ok ó bem diferente ó Tá bom? Então, é isso.